Vamos! Você também foi o projeto de ficar calatinho Fica calatinho, fica, fica calatinho! E agora nesse, vai! Seja em nós, a prabeira e do outro, a prabeira e do outro Vaza! Não está ligado! E agora eu vou falar dos seus direitos Eu tenho o direito de sentar, eu tenho o direito de sentar, de sentar, de remolar E agora eu tenho o direito de ficar caladinho Fica Cala, diz que é Fica Cala, diz que é Fica Calaishi, esse é Fica Cala Abre! Paz! 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 O que é o próximo componente? Um salve de grandes amigos, um recito! Abre! Abre! Ai eu eu a